Vamos reagir aos vídeos que viralizaram no meio maromba essa semana no Tik Tok. Cara de calisteria zerando as máquinas da Ironberg sorrindo. A menina falou isso e tal. Ah, e o cara é brabo mesmo, velho. Ah, mas ele zerou a máquina que é muito leve, né, mano? Eu tô aqui, eu sei. Quero ver ele zerar a que tem lá na ponta. Não, para. Vou até pular já. Pega uma máquina que tem a metade de peso da outra e zera. Você ainda está muito fraco. Como o coach Rubens me gordou. Malhava e ficou gordo? Você ficou gordo malhando? Eu lembro exatamente o que aconteceu, cara. Galera, dá para ficar gordo malhando. Deixa eu pensar o que o pobre faz primeiro quando ele ganha. Come. Come melhor. Total. Só que comer melhor do pobre é comer mais. Caraca. Mas aquilo que ele não come, meu irmão, na minha cabeça era assim. Ih, olha ali o McDonald's. Antes eu não podia, agora eu posso. Yes. Eu passei, eu pensei isso. Eu era um menino pobre. E aí quando eu consegui ganhar um pouco mais de dinheiro, sair de casa, comprar coisa gostosa para eu comer. Meu irmão, eu comia todo dia inteiro. E o gorro, ele não percebe, cara. O cara que ficou obeso, ele não sabe exatamente o tamanho que ele está. Sim, é verdade. Entendeu? Eu não sabia que eu estava daquele jeito. Aí eu comecei a tomar umas porradas, mano. As porradas da vida mesmo assim. Aí eu decidi começar a mudar. E aí fica uma reflexão forte, né, também. O que você está fazendo hoje? O que você imagina que isso vai causar no seu físico, na sua cabeça? O que vai causar? E aí ele traz a ideia que, mano, não percebe. Vai engordando e não percebe. E a gente já recebeu vários relatos aqui no canal, inclusive, da galera comentando. Mas ganhou 30, 40 quilos. E quando eu encontro essas pessoas, a pessoa fala, Mano, quando eu pisquei, eu estava com 130 quilos. Não, eu quero pegar o giga. Porque ele fala, né, eu sou homem. Não, espera aí que esse vídeo aqui já começou a interessante. Quero pegar o giga. Eu quero pegar o giga. Sabe o que vai pedir a giga? Agora, homem nuvem. Sabe por quê? Quando eu chego, o tempo fecha. Quando eu chego, ele falou que é homem nuvem, porque o tempo fecha. Ele é homem nuvem, eu sou escuridão. Eu vou arrancar o couro dele? Tá bom. Que conversa é essa, doida? O grande encontro marcado, o Date. O Date. Qual foi, cara? Que papo é esse? Eu duvido que você deve ir treinando pra ele de novo hoje. Não, não vou dar não. O Renato não queria te dar pré-treino. Ah, verdade. O Johan, ele é tão doido que ele toma pré-treino pra dar aula. Quantas doses? Tá terceira, Rússia. Vai tomar terceira. Terceira, 12. Uma. 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 O c... O Johan é o melhor, né, mano? Não, vai. Faz direito, cara. Vai, três. Vamos lá. Vai. Uma. A cara do carinha ali, ó. Talente é pacífico, então agora eu sou o próximo. Eu não quero morrer! O que tá acontecendo aqui? Essa referência aos ninjas da antiga. Humi, comandos, é a... This is what it's like to be no... Eu achei meio bosta! Você não fala que tem que pôr sobrecarga? Não tem que pôr peso, lá lá? Não, mas a cama... Eu tô vendo aqui, ele parece que tá com shape aí. Resultado tá dando, né? O Léo Santana toma ou não toma as paradinhas. Ele revelou. Naquele shape gigantesco. O monstro aí. Tá ali, ó, rebolando, ó. Finalizando na internet com o hit no verão. Há nove anos atrás, abriu o jogo pra Maria Gabriela. Se liga aí. Você ficou deste tamanho a partir de quando? Eu comecei a malhar desde os meus 12. Vamos já colocar uma parada antes. Independente se usa ou não, o cara treina desde os 12 anos de idade. Então, vamos ver. Desde os meus 12 anos. Tomei muita buluquina com haricau pra engordar, porque era muito magro. O que é que você toma? Buluquina. Não é buluquina? Buluquina. É comprimido isso pra feminino, né? Ah, é? Tipo, hormônio feminino. Isso? Pra engordar. Porque era muito... É o quê? E depois? Testosterona, é o máximo. Ah, eu era magro, eu tô nesse corpo. Tem gente que fala, ah, natural, sempre malhado. Não existe isso. Mas você não tá agora. Olha só, não existe isso. Tipo, mano, ele tomou hormônio feminino quando ele era muito novo, tipo... E ele disse que ficar grande sem tomar testes não tem como. Sei lá, eu acho que dá pra ir até um certo ponto sem tomar nada, mas tem muita gente que usa e, tipo, não tira mérito. Por isso que independente se ele toma ou se ele não toma, mérito, porque o cara treina desde os 12. Quantos anos ele tem hoje? Mais de 12. Muito obrigado. Muito obrigado. Natural faz dieta do Fábio Giga por um dia. Já é merda isso. A gente já fez vídeo aqui, inclusive, falando pra você não fazer o que o atleta faz. Seu animal. Você não é um atleta. E aí... Nossa, ele é um youtuber. Então ele precisa fazer conteúdo. Ah, tá bom. Entendeu? Vamos fazer a dieta do Fábio Giga também por um dia. Precisa dieta de 32 ovos. É, 32 ovos. Não é demais não, viu, Prato? Não é não? Não, pra mim, é. Pra gente normal, pra nós seres humanos... 130 quilos, um cavalo. 60 de braço. Mano, 60 de braço, penta. 38 quilos e 42 de braço. Vai ser complicado. A primeira refeição dele é 120 gramas de aveia, 14 claras e 2 ovos inteiro. É muito... 14 claras. Eu acho que cansa só de quebrar o ovo. Maçã por cima do mingau. Essa era só a primeira refeição e eu já tava com comida saindo pela orelha. Segunda refeição, 400 gramas de batata cozida e 250 gramas de carne. E tudo isso dentro de um Tupperware, comendo com colher, rapaz. Galera, não sabe disso. Mas fazer uma dieta com muita caloria é muito mais difícil do que passar fome. Você viu ele falando? Fiz a primeira refeição e já tinha comida saindo pela orelha. É, comida mesmo. O que muito acontece, chega a hora de fazer uma próxima refeição. Eu acho que eu vou me montar. Quarta refeição, 200 gramas de arroz, 250 gramas de carne vermelha. Até aí, nada demais não, viu, velho? Nada de boa. 20 gramas de tilápia, 200 de arroz. Se você acha que acabou, você está errado. Tem 120 gramas de aveia pra comer. 14 claras, 2 ovos inteiros e mais uma maçã. E tudo isso, mais de 3.500 calorias, que eu sei que parece muito, mas é pouca comida pra ele, a dieta dele, pra definir. Então o Fabio Giga passa fome comendo tudo isso. Eu vi a dieta, eu falei assim, de boa até. Pelo menos as refes de proteína, carboidrato e tal, é o que eu faço. E aí ele falou, mano, essa dieta aí é pro Fabio Giga definível. Ele passa fome e faz essa fome. E ele é um cara natural aí, nesse vídeo, né? Ele tá com o Giga, né? E não é nem questão de ser natural ou não. Você tá falando de um cara de 130 quilos junto com o cara de 80. Faz a metade do peso. Determinação vencedora. Paulo Muzzi. Você pode treinar numa academiazinha de bairro que cobra 50 mangos por mês. Você pode treinar na do shopping chique que cobra 2 mil reais por mês. Você pode treinar com um treinador que você não tem grana pra pagar ele todo dia pra te treinar. Ou você pode pagar um treinador, né, todo dia. Você pode treinar com um treinador que você não tem grana pra pagar ele pra te treinar. O cara não vai treinar pra você, né? Ele dá aula pra você, ó. 350 reais hora a aula pra ele fazer a sua rotina contigo e te levar no máximo da sua qualidade. Mas o que que no final interessa, Edson? Se o esforço desse carinha aqui foi maior do que o esforço desse, esse daqui com certeza vai vencer. Por quê? Não vence a maior comodidade. Vence o que é a maior sede de fazer aquilo que é necessário pra se chegar onde se quer. Você é uma pessoa que tem muito mais conforto pra fazer as coisas? Tem a dieta mais facilitada, tem suplementação, tem uma boa academia, tem tempo pra treinar. Claro, essa pessoa, ela tem mais facilidade. A outra pessoa não. Ela tem uma academia mais simples, não tem professor, tem que se virar. E aí, o mérito dessa pessoa que tem menos, ele pode ser considerado muito maior. Por quê? E aí eu vou trazer um contraponto bem interessante pra vocês. Mas será que essa pessoa, ela efetivamente vai ter muito mais resultado? Será que ela vai fazer a melhor refeição? Será que ela vai ter tempo pra fazer o melhor treino? Será que ela vai ter que treinar correndo e sair pro trabalho, pra estudo, enfim? Então, efetivamente, de um lado, você pode olhar e falar assim, a grana, ela ajuda. Consumir coisas melhores. Anabolizante. Mas aí eu vou trazer o que o Rubens falou que eu acho muito interessante. Às vezes, é difícil falar isso. É triste até. Mas quem não tem condições, é muito mais fácil fazer dieta. Eu passei por isso. Quando eu lá atrás levava marmita com arroz e frango pra dentro de uma valeta, que eu era mecânico. Então, eu comia, a mão suja de graxa. Era muito mais fácil pra mim fazer dieta naquela época, do que agora, quando eu tenho acesso a outras coisas. Quando você não tem nada pra comer, além de a comida da dieta, é mais fácil fazer dieta. Então, percebe? Eu joguei de um lado, joguei do outro. Agora eu vou voltar no que ele falou. Sobre a vontade, a fome que a pessoa tem. No final das contas, é isso que vale, mano. O quanto que você quer. Porque, brother, independente de onde você esteja, você vai ter pontos que facilitam e pontos que atrapalham. E aí, reforço. O que o Muzi falou, na minha opinião, foi muito bem colocado. Independente do que você tem acesso, o quanto que você quer. Porque o que importa mesmo é isso. Como diz Sátira, não importa o que a vida faz com você. E sim, o que você faz com o que a vida faz com você. Puxou, tem que aguentar. Puxou, tem que aguentar. Puxou, tem que aguentar. Deu, cara. Chega, brother. Gora essa barra. Foi ali na raspa do tacho, viu? Se posa uma mosca na barra. Faleceu. Garoto, levanto. Quem é? Garoto. Garoto, levanto. Levantando. Analfabetos funcionais. Levantando uma pessoa na barra fixa com os pés. Eu não aguento mais a sociedade, cara. Ah, não. Dá uma tristeza. E detalhe, né? Isso aqui é o hype da semana. Mas você tem que pensar pelo lado que é entretenimento. Entretenimento, lógico. E tamo aí, né? E ele mandou benção mesmo. Será que não vai quebrar esse negócio? Não. Ó. Tá com uma camiseta amarrada na cara. Deve ser um marido lá, ó. Ganhou o vídeo isso aí, ó. Eu acho que ela brinçou assim, ó. Isso aqui é tão humilhante que eu não quero aparecer no vídeo. É isso. Vergonha! O moleque mandou benção, fortão, meu caro. Existe esse exercício aí? Ó. Aí ele desenvolveu, então existe. O cara tá parecendo um leitão no espeto. Esse aqui é o segundo vídeo que a gente faz reagindo a vídeos assim do TikTok. Então clica aqui, porque esse aqui foi o primeiro. Mas nesse aqui, teve uma parada que foi bem pesada. E eu fiquei bem chateado, barra irritado com isso aqui. É, esse lá deu muito mais opiniões sinceras. É, não. Esse vídeo eu fiquei chateado mesmo.